Aqui é a Daniela. Olha o Igor, o que aconteceu? Maria! Quem foi? Oi, oi gente, eu sou a Maria, trazendo mais vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui com o Inguinho. E são quase três horas da manhã. E a gente começou a escutar uns barulhos estranhos aqui. Só tá a gente em casa. O João saiu e o pessoal da Deb foi embora. Só ficou eu e ele. E a gente começou a escutar... A gente começou a escutar uns barulhos na cozinha e nos quartos. E eu já tentei mandar mensagem pro João, então não me responde como ele tá, acho que em festa. A mensagem, ele deve estar com certeza sem o celular. E eu comecei a gravar aqui pra mostrar pra vocês se vai acontecer alguma coisa. Se é o Anônimo, se é o Coringa, porque a gente literalmente não sabe. A gente não sabe de nada, porque tipo... Eu acho que o Coringa não é, porque ele sempre avisa antes. É, o Anônimo avisa. Agora pode ser que seja mulher de branco, pode ser que seja menina estranha. Então vamos descer lá embaixo. Porque se fosse o Anônimo, o João já teria falado. Isso, e ele ia avisar, né? Mas do mesmo jeito. Não tenho certeza de nada, pode ser que... É, pode ser que seja o Anônimo. Vamos descer lá embaixo. Exatamente. Eu também tô com medo. Mas eu acho mais arriscado a gente ficar dentro do quarto do que descer. Vai que aparece alguém aqui. Exatamente. Então vamos lá. Gente, eu tô com medo. Vocês não estão entendendo o quanto medo eu tô. Nossa, tá gente aqui... Vocês não tem noção, a Debra é enorme, enorme. É totalmente escura, a casa inteira. Deixa eu sair dessa luz aqui pra melhorar a qualidade do vídeo. Tem até mesmo aqui, às vezes. Exatamente, gente. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Dá muito medo, olha isso. Não, nem lenta isso. E essa porta tava fechada. Você entrou no banheiro pra abrir? Eu não. Então, não sei também. Não entendi. Fica perto ainda, vai acender as luzes. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. Acende a luz. A porta tá trancada, Maria. Pera, deixa eu acender essas luzes. O quê? A porta tá trancada. Você não trancou essa. Ué, porque tá trancada. É o quarto que a gente fica. Gente, essa porta é o quarto que a gente fica. A porta tá trancada. Tem a porta nãozinha. Hoje a gente tá no quarto do João. A porta nãozinha também tá trancada. Tá trancada? Tá. E agora? Quem trancou? Cadê a chave? Vamos descer. Porque, gente, vocês sabem. Esse aqui é o quarto que a gente fica. E a gente tá no quarto do João porque tem Netflix, tem TV. E a? Deve levar a chave? Não, deixa a chave lá. Mas eu não entendi porque tá trancada. Ninguém tranca. Cuidado. Eu tô achando que é a mulher de branco. Eu vi alguma coisa passando ali na sala, Igor. Para. Igor, eu vi alguma coisa passando ali na sala. Juro por tudo. Tem alguma coisa ali, Igor. Tem alguma coisa ali. Não, eu não tô vendo. Vai, desce. Mano, tem alguma coisa ali. Desce se vai na frente. Gente, eu vi alguma coisa passando ali. Eu tô com medo. Eu acho que é a menina estranha. Ou a mulher estranha. O que você tá fazendo com o chinelo na mão? Me deixei. Gente, eu tô cagada de mim. Oxe, olha a luz lá de fora. Maria. Ai, Igor. Igor, para com isso. Para com isso, é sério. Mano, eu vou filmar aqui. Pera aí, vamos lá na câmera. Vamos na câmera da cozinha. Mano, gente. Pior que a luz tava de boa. Mano, eu vi alguém atrás de mim. Eu vi alguém atrás de mim. Deixou sem essa luz. Mano, Maria. Olha aqui. Vamos chamar o Caio. O Caio tá aí. Filma aqui, olha. Olha a luz lá piscando. Gente, olha a luz lá do fundo. Tá vendo? Não dá pra ver direito. Tá piscando. Vamos chamar o Caio. O Caio tá lá do fundo. Ô, Caio. Caio. Por enquanto, vou lá na câmera. Espera o Caio aí. Gente, eu literalmente não sei quem é e o que que é. Oxe, olha a câmera daqui. Parece que tá quebrada. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Ó, tá tudo de boa. Daí agora, olha essa. Tá com esses trincados. Caio. Caio, a gente tá ouvindo muito barulho. Caio, a gente tá ouvindo muito barulho. Como assim? O que é? Você não viu nada? Não, cara. Eu tô editando ali. A gente tava assistindo lá em cima da gente escutou um barulho no quarto. É. Aí agora a gente foi lá no quarto e a quarto tá trancada dos dois quartos. E o quarto que a gente fica também. O da Neon também. Caramba. E antes disso a gente escutou barulho de prata. Eu falei, ah, deve ser o Caio. Deve estar pegando coisa de uma pessoa também. Não, pior que não. Você trancou o quarto? Eu tô editando o vídeo lá no fundo lá. Nem entrei aqui faz tempo. Mano, o quarto tá trancado. E o João não tá aqui. Não, mas era pra você estar dormindo agora. É três horas da manhã. Você tava dando tempo. A gente tava assistindo. E eu não entendi porque o quarto tá trancado. Tem certeza que tá trancado? Tenho. Poxa, que estranho. Só tava com o quarto João. A gente tava lá no quarto João. Eu mostrei que a câmera ali tá quebrada. Sim. Então vamos lá dar uma olhada lá em cima. O que tá rolando? Pera. Tipo assim, eu tava achando que era mulher. O que foi? O que foi, Igor? Anônimo? Não. Anônimo não, João. Eu não tô aqui. Tá com uma bruxa aqui. Deixa eu ver. Eu vou bater de boca. De boca? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Não. Caraca. Ih. Uma bocona. Eu, hein? Vamos dar uma olhada no guarda-roupa lá. Mas quem trancou isso, cara? Sim. Mas quem trancou? Eu não sei. E a chave não tá aqui fora. Não tem nada. Já tentou ligar pro João? O João vai ver se acha que não tem festa. E a chave do quarto João tá pra fora. Uxi. Se tivesse alguém aqui, poderia ter trancado vocês dentro do quarto. Ah, então. Aqui no guarda-roupa. Vamos dar uma olhada aqui fora. Se dá pra ver alguma coisa. Abre aí, Igor. Ai, eu tô com medo. Tem medo do que, rapaz? Toma vergonha. Tô brincando aqui. Abre aí, Igor. Abre pra onde? Pra baixo ou pra cima? Acho que é pra fora. Puxa. Igor. Onde foi isso, Maria? Onde foi isso, Maria? Vem pra cá. No banheiro? Fecha a porta, fecha a porta. Se tiver alguém que tá lá no banheiro. Fecha aí, Igor. Tá pra cá, velho. Fecha aí. Como é que tá aqui? Meu Deus. O que você escutou? O pior é que pode se... Ah, mas é isso porque... A gente ligou o telefone pra tentar falar algo. O João não respondeu. O João não tá atendendo. Então o senhor não mandou mensagem pra ele. O João não viu nada. Ele não avisou a gente. A luz do banheiro tá acesa. Entra lá. Vai na frente, Igor. Não sei se na hora que eu gravei aqui. Nossa, a janela tá aberta. Cara... Nunca ninguém ia fazer janela aqui. Tá mó zona aqui, velho. É, é muito alta essa janela. O que é que abre? Cara, olha a zona que fizeram aqui. E quando eu comecei o vídeo, esse negócio aqui tava assim em luz, tava apagado. E o pior é que logo embaixo da janela é a sacada do João. Sim, a sacada do... Nossa, até as pulseiras do João mexeram lá, olha só. Caralho, alguém pode ter entrado por aqui. Por que a sacada do João aqui? E a porta tá aberta e aqui... Também acho. Meu Deus. Vamos descer, vem lá na frente. Será que foi na hora que a gente desceu na cozinha pra pegar você pra comer e alguém entrou? Não sei. Eu sei que eu tô vendo... É, porque lá embaixo a gente não viu nada. Vamos descer. Eu uso muito, né? Vamos dar uma olhada lá na frente lá e ligar pro João, avisar ele. Mas eu já não dei mensagem, muita mensagem. Ah, sei lá. Liga pra Neuza. Acho que eu tinha visto alguma coisa lá. Vamos descer, Igor. Vem, Igor, vem, Igor. Agora eu tô com a mesa real pra ver alguma coisa passando ali. Eu tô falando, viu? Eu já vi quando eu desce lá. Vamo lá, Igor. Vamo ver. Vamo lá, Igor. Tá, então fica aí, Maria. Vai lá. Vamo, Igor. Vamo ver esse banheiro? Não. Não tem nada. Cheguei, cheguei. Aquela porta sempre fica aberta. Vamo lá dar uma olhada. Aquela ali, ó. Vamo, Igor. Vamo, Igor. Vamo, Igor. Como que você tá o da escada? Maria. Como que você tá o da escada, Maria? Eu fui descer aqui pra ver o que tava acontecendo. Daí fiz o barulho. Vem, na hora que eu peguei a seda. Aí eu ouve o TPC aí. Pega ela, Igor. Vamo subir, vamo subir. Vamo subir. E onde você ouviu esse barulho? Vamo pro quarto, vamo pro quarto. Vem cá, só. Ajuda ela, Igor. Meu Deus do céu. O que que tá rolando aqui? Vamo, 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 vamo. Vai, 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 Igor. Tenta que tranca essa porta, tranca essa porta. Vai, Maria. Vai, Maria. Liga pro João que a ressola. Ele tá em festa, não vai atender ele. Deixa ele silencioso. Tentei, tentei, Maria. Tentei, tentei.